Na roça ele fede gol, sobrar pra ele na área ele guarda mesmo. Agora, muita chuva na Pampulha. Na Pampulha, em toda Belo Horizonte e na região metropolitana. Em Betim, alô Betim. 25 bairros de Betim foram atingidos pelas chuvas ontem. A Defesa Civil registrou deslizamento em 89 ruas, gente. 89 ruas castigadas com deslizamentos em Betim. São 35 áreas de risco e a população tem sofrido por lá. A Larissa Pimenta esteve em Betim. Pediu a ela, Larissa, mostra pra gente a dificuldade, o sofrimento do povo em Betim. Precisamos ter carinho, mais carinho com a cidade de Betim. E a Larissa Pimenta foi lá conferir. Deslizamento, um muro prestes a cair, mais terra de barranco descendo. Tudo isso na mesma rua, Irajá, no bairro Salomé, em Betim. Este outro deslizamento de encosta já deixou rachaduras em quase metade da pista, que está isolada por este amontoado de piche. Ana Paula mora na rua desde criança e está muito preocupada. Então, essa rua aqui está preocupando muita gente, porque cada dia que passa, está desabando mais ainda. E ninguém vem fazer nada, né? E estava até proibido de passar ônibus, carros mais pesados. E voltou a passar de novo, caminhão, ônibus. E depois que voltou a passar, está cedendo cada dia mais. E a gente tem medo de acabar de ceder a rua toda e sair puxando essas casas que estão aqui do outro lado também, né? A Defesa Civil informou que monitora a área fazendo vistorias periódicas. Assim que o período de chuvas passar, uma obra de reconstrução e restauração da via será feita. A cidade de Betim, na região metropolitana de BH, tem 89 ruas de 25 bairros com deslizamentos de taludes. São 35 regiões de risco mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. A situação da rua Astrapéia, no bairro Senhora de Fátima, em Betim, é mais uma das mapeadas. O deslizamento, que já levou parte de uma casa, tem tirado o sono dos moradores. É só chover que a atenção toma conta. Claudiane mora na casa em frente ao deslizamento. Não dorme há um mês. Preocupante demais. Noites e noites sem dormir, né? Chove, a gente não dorme. Toda hora a gente vem olhar para ver se desceu alguma coisa. Minha mãe fica doente, precisa de médico. Eu não posso levar, não tem como tirar um carro. Eu não consigo mudar, não tem como parar um caminhão aqui para tirar minha mudança, entendeu? E não temos auxílio nenhum da Prefeitura, Defesa Civil, vereadores da região, nada, nada, nada. Os moradores aqui da rua Astrapéia ficaram com medo dos carros que transitavam aqui no local caíssem na área do deslizamento. Por isso eles colocaram, olha, essa sinalização improvisada. Bloquearam a rua. Segundo eles, a única sinalização colocada pela Prefeitura foi aquele cone laranja. Até as fitas zebradas são trocadas diariamente pela vizinhança. Eu tenho muito medo porque aqui está tudo trincado. Eles já vieram aqui, só colocaram essa lona, ela ressecou e foi rasgando tudo. Então pode atingir até lá na casa que eu estou também. A Defesa Civil da cidade também monitora os rios que passam pelo município. Esta vila inteira foi desapropriada pela Defesa Civil da cidade. O local é monitorado diariamente, pois no período chuvoso o rio Betim transborda. Algumas casas do local desabaram. A orientação no período chuvoso é ficar atento aos sinais de perigo e acionar a Defesa Civil sempre que necessário. No momento, o nosso setor de engenharia e setor de obras está realizando os projetos para que assim que as chuvas cessarem, a gente consiga realizar as obras em tempo recorde. A gente gostaria de orientar a população que fiquem atentos aos sinais que indicam riscos à vida. observar o terreno, se no terreno tiver rachaduras, árvores inclinadas, postes, águas minando na base do talude, na base do barranco da casa deles, né? Que comuniquem imediatamente à Defesa Civil que enviaremos uma equipe de engenharia para fazer uma vistoria no local. É, gente, um abraço, a nossa solidariedade ao povo de Betim. Esse povo tão querido sempre me recebe tão bem. Um beijo para todo mundo aí em Betim. Um beijo para todo mundo aí em Betim.